A busca pelo rejuvenescimento do rosto promovido com tratamentos estéticos ou com cirurgia plástica vem crescendo cada vez mais. Quem não quer se sentir mais bonita ou mais bonito, não é mesmo? Então, para que o paciente saiba o tratamento que trará o resultado esperado, é necessário consultar-se com um profissional habilitado. Então, para a gente entender um pouquinho sobre este assunto, sobre o universo de possibilidades, a gente recebe aqui o cirurgião plástico Leandro Debs, que é muito bem-vindo. E eu sempre quis falar isso, doutor. Meu cirurgião plástico, me sinto muito fina falando assim. Tudo bem, doutor? Obrigado, bom dia pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para informar, orientar algumas coisas importantes, então. Essa parte de rejuvenescimento, de harmonização, é um tema muito longo, muito amplo, envolve muitas coisas, né? Desde a aplicação de... Só para o doutor falar um pouquinho, mais perto. Desde o envolvimento de aplicação de toxina botulínica, né? Que é o que faz com que diminua a movimentação de alguns músculos, quanto a fase de preenchimento, onde você aumenta volume em alguns lugares. Então, isso é um tema muito amplo. A gente vai abordar algumas coisas importantes aqui. E qualquer dúvida, no final a gente vai esclarecer mais dúvidas aí. Hoje, quais são os principais tratamentos que estão sendo trabalhados no mercado para esse rejuvenescimento da face? Isso envolve, então, desde a utilização de alguns cremes, né? Então, a gente tem alguns cremes para melhorar a qualidade da pele, textura, hidratação, coloração. Então, nós temos várias opções de tratamento. Além disso, a toxina botulínica para diminuir as rugas de expressão. Então, como é que funciona isso daí? O que é esse tratamento de toxina botulínica? Você aplica uma substância no músculo e esse músculo vai diminuir a força. Ao diminuir a força, você vai contrair a pele com menos intensidade, evitando que você quebre a pele. Então, que aquela pele fique marcada pela ação do músculo. Com essa aplicação, você pode diminuir tanto as rugas já existentes, como prevenir algumas rugas que podem se formar com o tempo. Pessoas que movimentam muito, são muito expressivas, você consegue suavizar essas rugas, então, com a utilização dessa medicação. Além disso, a gente tem a fase dos preenchimentos. O que é preencher? A gente percebe que o nosso rosto vai mudando de formato durante a nossa vida. Então, você pega uma criança, ela tem um rosto mais redondo, mais arredondado. Com o passar dos anos, a tendência é que a gente tenha um rosto um pouco mais fino, um pouco mais longo. Algumas pessoas, isso é interessante, fica bonito. Mas em outras, não. Principalmente quem emagrece muito, quem é muito atleta, então você perde muito volume no rosto. Isso deixa o rosto mais envelhecido. Hoje, também temos outras medicações como estimuladores da produção de colágeno. Ele não tem efeito de toxina, não tem efeito de aumentar volume, mas ele melhora a qualidade da pele. Isso, basicamente, pensando em tratamentos. Além do laser, que você tem vários tipos de laser, várias máquinas, vários aparelhos que podem melhorar a qualidade da sua pele. Então, antes da gente entender um pouquinho mais com o doutor, quero me despedir agora de Alta Floresta e também de Vilhena, que seguem com a programação local. Beijo grande para todo mundo e até amanhã. Então, doutores, são diferentes tratamentos. Às vezes, o indivíduo pode ter um único tratamento. Às vezes, há necessidade de associá-lo para um melhor resultado. Na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Então, a pessoa chega, você tem que melhorar a qualidade da pele. E você deve melhorar isso com a utilização de creme ou aplicação de laser, por exemplo. Em outros casos, você faz a toxina para poder diminuir as rugas e aumentar volume em casos necessários. Então, isso envolve o que a gente chama de harmonização facial. Um termo muito em voga, muito em moda, né? E que a gente precisa tomar com muito cuidado isso. Então, harmonizar não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Então, a gente estava discutindo isso aqui antes. É justamente isso. Você tem que harmonizar, você deve trazer o melhor de cada rosto. Você deve trazer aqueles pontos positivos do rosto. E não deixar um rosto igual. Às vezes, um rosto, um formato de nariz de uma pessoa não combina com outro rosto. Então, tem o dom artístico. Por isso, vem harmonizar e não padronizar. É valorizar os traços daquele indivíduo. Justamente. Você tem que realçar os pontos positivos. Então, isso envolve harmonizar. Isso tem divulgado de uma maneira, às vezes, até um pouco que deixa a desejar. Porque as pessoas querem ter uma mandíbula sempre marcada, um nariz sempre com o mesmo formato. Isso não é legal. Então, a gente tem que trazer as qualidades daquele rosto. Deixar o rosto mais bonito. Isso é importante. Tratamentos estéticos para rejuvenescimento facial devem ser feitos apenas quando as linhas de expressões já aparecem. Quando o resultado já está muito evidente. Ou posso fazer isso também de forma preventiva? O ideal em tudo é sempre preventivo. Desde uma manutenção até um embelezamento. Então, a gente deve sempre preservar e enaltecer de forma preventiva. Então, o ideal, sim, é você começar esses tratamentos já um pouco mais cedo. Antes, a gente indicava esses tratamentos a partir de 40, 50 anos. Hoje, não. Hoje, muito mais cedo. A gente começa com 20, 25, 30 anos em alguns casos. Então, você deve fazer isso antes daquela ruga aparecer, antes daquilo marcar a sua pele. Vamos comparar como um vinco na pele, um vinco no tecido. Quando você faz um vinco no tecido, você faz uma dobra no papel, é muito difícil você conseguir sumir aquela dobra. Então, é muito mais interessante você começar esse tratamento antes mesmo que aquela marca já exista na sua pele. Certo. Interessante o comparativo. E, doutor, existem vantagens quando comparado, quando esses tratamentos são comparados às cirurgias plásticas? Tudo depende da indicação, lógico. Mas existem algumas vantagens. São procedimentos mais simples, são feitos no consultório, de forma ambulatorial. Quer dizer isso, você faz e vai embora para casa. Não tem tantos cuidados como uma cirurgia. O período de recuperação praticamente não existe. Então, é um procedimento bem mais simples do que uma cirurgia. Mas, tem que ter uma indicação. Tem que estar correto aquela indicação. Nem todo mundo vai se beneficiar apenas de tratamentos minimamente invasivos, que a gente chama. Como aplicação das toxinas, como os preenchedores, os bistimuladores, que é a estimulação da pele. E, muitas vezes, você deve fazer esses tratamentos e, talvez, em alguns casos, complementar com cirurgia. E o contrário também. Você faz a cirurgia e complementa esses tratamentos para poder ter um melhor resultado da cirurgia. E tudo depende também da disponibilidade do paciente. A gente vê aí o exemplo da rinomodelação. Hoje, pessoas que se incomodam, por exemplo, com o formato dos nariz e não estão podendo se afastar do trabalho, se afastar de uma determinada atividade por um período maior para um repouso. Conseguem ali já um determinado resultado através dos tratamentos estéticos voltados ao rejuvenescimento. Ótima pergunta. Verdade. Sempre lembrando da indicação. Então, quando a gente fala na rinomodelação, na maioria das vezes, é aquele nariz que precisa de um detalhe pequeno e que causa um grande impacto, uma grande transformação. Então, você pode dar a sensação que diminuiu um nariz colocando alguma coisa. Mas o paciente tem que ser candidato. Ele deve estar bem indicado isso daí. Agora, a transformação é muito importante. A gente consegue resultados de uma maneira muito agradável e muito mais simples do que uma cirurgia. Por quê? Você não tem um período de recuperação como existe na cirurgia, onde fica inchado, fica roxo, tudo isso. Agora, é importante a gente comentar que o paciente tem que ter essa indicação e o profissional deve ser habilitado a fazer isso, né? Existem contraindicações, doutor, para os tratamentos estéticos de rejuvenescimento? Como qualquer procedimento, existem, sim, algumas contraindicações. Mas o que mais nos preocupa são as complicações. Complicação quer dizer que você aconteceu aquilo que não era esperado. Essa complicação pode ser feita de maneira inadvertida, algum erro, digamos assim, ou simplesmente uma reação que pode acontecer. Então, a gente tem que diferenciar complicação, não quer dizer que seja erro. E a gente trouxe até umas imagens aqui da internet, que a gente pegou, que são imagens públicas, para poder exemplificar isso. Então, o profissional que vai executar aquilo ali, ele tem que estar habilitado, tem que ter uma formação adequada para a realização deste procedimento. E aí está uma imagem de uma paciente, por exemplo, que colocou um preenchedor. E ela evoluiu de maneira catastrófica, né? Olha só, que ela teve uma destruição praticamente de todo o nariz devido a uma rinomodelação. Então, não é necessariamente um erro, mas uma complicação. Agora, se você faz um procedimento com um profissional que não está habilitado, aí realmente a chance de ter uma complicação é muito maior. Nós temos uma outra imagem também, no preenchimento labial. Um procedimento inicialmente simples, mas que pode evoluir de uma maneira totalmente desagradável, né? Como essa paciente que teve aí esse aumento e esse edema e toda essa deformidade que ela adquiriu na boca após um preenchimento. Mais uma outra imagem? Isso aí também é uma complicação advinda de um preenchimento mal realizado, com produto inadequado e com profissional também não habilitado para realizar o procedimento. Acho que tem mais uma imagem. Olha aí, uma deformidade total do rosto. Isso, difícil correção. Então, é o que a gente falou, tanto o material quanto o profissional devem ser muito bem escolhidos. E é por isso que é interessante buscar um cirurgião plástico para esse tipo de tratamento, porque pós, né, se ocorrer, de repente o meu corpo pode não aceitar, pode haver algum tipo de complicação, não por erro médio, não por erro do profissional, mas aí o médico que vai estar habilitado para lidar com essa consequência, né, doutor? Ótimo comentário, isso mesmo. Então, a gente tem que, mais uma vez, a gente realça a necessidade de procurar um profissional habilitado. E qual que é o profissional habilitado? Primeiro, o médico. Antes de mais nada, qualquer intervenção deve ser realizada por um médico, né? Então, quais são as especialidades habilitadas? Cirurgia plástica e dermatologia. Qualquer outra profissão, qualquer outra especialidade não tem formação específica para realizar esses procedimentos. Então, tá muito na moda, tá muito na voga aí procurar outros profissionais. Eu exemplifico o seguinte, você vai num cabeleireiro tratar da sua unha? Você não vai numa manicure fazer a sua maquiagem. Então, cada qual que faça aquilo que você tem uma formação, que você está habilitado para realizar. A gente procurar outros profissionais não habilitados, a chance de complicação é muito maior. E aqui a gente abre um parênteses também para alectomia, para a bixectomia, que são procedimentos que muita gente está procurando e a gente tem recebido muitas complicações de outros colegas que estão realizando. E muitas complicações que às vezes não tem como você corrigir. Então, o paciente fez uma alectomia e simplesmente ele não consegue respirar mais pelo nariz. E agora, para corrigir isso? Não tem como. Então, é muito sério. Apesar de ser um procedimento muito simples, as complicações adividas de um procedimento mal realizado são muito graves. E isso a gente tem que olhar com muito cuidado e agir de uma maneira preventiva. A correção é muito mais difícil. É uma questão de saúde e também de autoestima. A gente sabe que quem busca qualquer tipo de tratamento estético está querendo valorizar um pouquinho, elevar um pouquinho a sua autoestima, não gosta de determinado ponto do rosto, quer mudar isso. E aquilo que era um sonho pode ser um pesadelo. Então, realmente tem que valer a pena e pesquisar. Infelizmente, a gente tem que pesquisar muito e sempre procurar um profissional habilitado e capacitado para realizar esse tipo de procedimentos. E nem sempre aquilo que eu quero, que eu desejo, vendo no outro, é possível para mim, né, doutor? É interessante essa pergunta também. Então, aquela parte da harmonizar e não padronizar. Então, às vezes, um nariz bonito em uma pessoa ficou muito bonito naquele rosto. Mas aquele mesmo nariz colocado num outro rosto fica totalmente irregular. Então, a gente tem que realçar as qualidades do rosto, os pontos positivos daquele rosto, né? E a gente diz rosto, mas a gente pensa tudo, corporal, mama, tudo isso a gente deve realçar as belezas, né? E trazer aquilo que possa melhorar e realmente possibilitar ou elevar a autoestima daquele paciente. Nada melhor do que a consulta para discutir tudo isso, para entrar em um comum acordo entre paciente e profissional. Certo, doutor? Justamente. Muito bem indicado. Olha, vamos deixar o telefone, então, do doutor Leandro Deves aí na tela. O contato para você de casa, que quiser aí conhecer um pouquinho do trabalho dele, quer conversar aí sobre as possibilidades, uma conversa é sempre válida. Busca, então, um profissional habilitado antes de fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de intervenção em você, no seu rosto, no seu corpo e tudo mais. Telefone, então, 999-10-8621, 999-10-8621. Obrigada, viu, doutor? Um abraço. Estaremos sempre disponíveis. Então, espero que vocês de casa... Quero mandar um beijo para a Newsette também, tá, doutor? Será lembrado. Não tem alguém que trata a gente tão bem quanto a Newsette. Beijo grande para a Newsette. Este foi o nosso Conversando com o Doutor.